Reportagem inédita agora, um homem para uma viatura da polícia no meio da rua para dizer que a namorada está morta dentro de casa, cena de filme, a viatura passando o homem fala, ei para por favor, minha namorada está morta, Felipe estava descontrolado, não sabia dizer a causa da morte e aí os policiais acreditaram nele, os policiais entraram na casa e encontraram Gelsirlene de 39 anos morta dentro do quarto. O namorado que aparece aqui, Felipe, foi levado para a delegacia, os policiais descobriram que Felipe é um foragido da justiça e foi beneficiado com a saidinha temporária no ano passado, não voltou para a prisão, ele nega que tenha matado a ex, mas é o principal suspeito do crime e deve responder por feminicídio. Nós conversamos com vizinhos e familiares da vítima que ouviram uma intensa discussão entre ela e ele no dia em que a Gelsirlene foi morta. Agora, e essa tal saidinha, hein? Beneficia quem? Ele estava preso, foi beneficiado, foi solto e agora a ex está morta. Reportagem na tela, balança. Já tinha conversado, tinha pedido para ela separar, se afastar dele, só que a última vez que a gente estava junto, que foi uma semana antes que estava eu e a irmã dela junto, ela falou assim, ah, eu amo, eu e tudo, ajudando ele, fazendo, dando a força para ele, só que, porém, a gente não sabia do que estava acontecendo. Mais uma vez, o grito ficou preso na garganta e, para sempre, ela se calou. Ela nunca teve coragem de denunciar o companheiro, mesmo quando confrontada pela família. Os outros viam ela apanhando e falavam para mim, chegavam em mim e falavam. Quando eu ia conversar com ela, ela falava que já tinha terminado com ele, que até onde eu não sabia que ela estava junto com ele agora. Ela já chegou com o olho roxo, ralado no braço, na perna, nas costas. Sempre ela falava para mim que ela estava caindo. Falava que tinha caído, falava que tinha batido na mesa, falava que batia na porta, mas nunca chegou a falar que era ele. Geucirlene Barbosa, de 39 anos, não só escondia a verdade sobre as agressões que sofria de Felipe Gomes de Oliveira, de 30 anos, como o defendia. E ela falava que não, que deixava ela. Ela sabia o que ela fazia. Teve uma vez só, a gente ficou olhando, né, para não deixar de fazer nada com ela. Mas não tem como se intrometer. A gente sempre ouviu muita briga, assim, de madrugada, durante o dia. Mas era muito relativo. Um dia eles estavam brigando, no outro dia estava tudo certo. Foram alguns meses de negação e puro sofrimento. Até o dia em que mais uma briga do casal termina em tragédia. Felipe, que era foragido da justiça depois de não voltar de uma saídinha em setembro do ano passado, parou uma viatura que passava pela rua e avisou os policiais que o corpo da esposa estava dentro da residência. Mas que não sabia a causa da morte. O corpo de Geucirlene foi encontrado no quarto, com ferimentos provocados por cortes e pancadas. Um elemento na via pediu a parada da viatura. Ele estava, aparentava confusão e ele informou aos policiais que a companheira estaria morta na residência do casal. Os policiais conseguiram identificá-lo em seguida e constatando que ele era procurado pela justiça. Ele queria dinheiro para usar droga, porque provavelmente o que indica a televisão ele pegou, ele roubou a televisão para poder estar usando droga. Estava com ela na verdade porque ela dava dinheiro para ele usar droga. Felipe acabou preso em flagrante e deve responder pelo feminicídio. O casal estava junto há pouco tempo e foram tantas idas e vindas que a família não sabe se eles continuavam namorando ou se a vítima foi convencida a ir até lá e mais uma tentativa de Felipe reatar o relacionamento. Geucirlene não teve chance de se defender e segundo vizinhos as brigas entre o casal eram frequentes e geralmente não acabavam bem. A gente já presenciou a briga deles aqui na frente mesmo. Que tipo de briga? Um dia a gente estava aqui e a gente escutou garrafa, tacando garrafas. A gente saiu para ver o que era, aí os dois estavam brigando aqui. Aqui na frente, aí depois eles entraram lá para dentro, parece que ela não queria que ele entrasse da casa dela e eles começaram a brigar ali dentro. O corpo de Geucirlene passou por exames no ML de Campinas e agora segue para velório e sepultamento em Minas Gerais, terra natal da vítima. Geucirlene, que mentia para proteger o namorado agressor, entrou para uma triste estatística que assombra autoridades. Ela era uma pessoa muito boa, porque ela ajudava muita gente. Agora a gente está correndo atrás, liberando o corpo agora e a gente vai levar para Minas. Inclusive só terminar de fazer a liberação para a gente seguir viagem. A funerária já vai levar o corpo também. Eu quero que ele não saia tão cedo pelo que ele fez, porque ela não merecia isso que ele fez para ela não. Eu pergunto a você, que raios de benefício é esse que a população sai perdendo sempre? Eu acredito que alguns que estão presos podem receber o benefício. O cara está para sair, o cara... Agora, quantos são colocados na rua e muitos não voltam? Quer dizer, esse cara se ele estivesse preso, se ele não tivesse recebido esse benefício, essa moça estaria viva. Essa moça estaria viva. Só que, do nada, tem gente que matou a mãe e recebe o benefício no dia das mães. Tem gente que matou o pai e recebe o benefício no dia dos pais. Não dá para... Só para acrescentar um detalhe a respeito dos benefícios. No Natal e Novo saíram 37 mil presos do sistema carcerário de São Paulo. São Paulo. 2.200 não voltaram. Então, esses 2.200 estão fazendo o quê nessa altura do campeonato? Às vezes chega a 10%. É, o problema maior é esse. É que criaram as saídinhas, foram aumentando, aumentando, aumentando e aí, infelizmente, dá nisso.